Olá, queridos amigos, é um grande prazer poder estar convosco novamente neste canal do YouTube que é a transmissão a partir da Igreja Adventista de Setúbal e efetivamente é um prazer neste sábado podermos estar juntos para a partilha da Palavra do Senhor. Antes de entrarmos na meditação desta manhã, gostaria só de recordar uma efeméride. Hoje, dia 6 de junho, estamos a comemorar os 76 anos daquilo que há 76 anos atrás aconteceu neste mesmo dia que foi o desembarque das tropas aliadas na Normandia. Desde as 6h30 da manhã, que corresponde efetivamente ao nosso mesmo horário também, soldados de vários países arriscavam de forma violenta a sua vida para conquistarem território que estava a ser ocupado pela força do eixo que eram os exércitos liderados justamente pela Alemanha. E hoje nós vivemos uma realidade histórica completamente diferente graças a cerca de 156 mil homens que arriscaram a sua vida nesta que foi talvez a mais importante de todas as operações militares da história recente da humanidade. 4.414 homens perderam nesse mesmo dia a vida. E hoje nós podemos olhar para o passado e recordar que graças também ao nosso Salvador e Redentor hoje nós podemos sonhar com uma existência de liberdade porque Ele também esteve disposto num sacrifício extremo a dar a sua vida por nós. E gostaria de deixar consigo este pequeno apontamento histórico para que possamos também lembrar que devemos ao nosso Senhor Jesus Cristo a esperança da eternidade. Mas o título da meditação, que certamente você já teve a oportunidade de ver, é diferente daquilo que estamos a falar agora sobre a invasão da Normandia. Anjos e alfinetes. O que é que isto tem a ver? Que lição espiritual podemos tirar deste título tão absurdo? E na realidade a palavra absurdo é justamente um termo que descreve algo que é de natureza irracional, algo que é impensável, que vai para além do bom senso e que é inaceitável. E para usar como um bom exemplo para explicar o sentido deste termo, gostaria de vos contar uma outra história, uma história também de guerra. Corria o ano de 1453 e a cidade de Constantinopla tinha sido cercada pelo grandioso exército de Mohamed II, um jovem sultão otomano que tinha lançado estas forças para ocuparem ou para sitiarem a grandiosa cidade de Constantinopla, que era até então a cidade capital do Império Romano Oriental e também a sede do cristianismo ortodoxo oriental. Para aqueles que conhecem um pouco de história, sabem que já há cerca de quatro séculos tinha havido o cisma, ou seja, a separação entre a igreja ocidental e a igreja oriental. Portanto, Roma já não era mais reconhecida como a sede do cristianismo de todos aqueles que na parte oriental seguiam o Evangelho, a mensagem do Evangelho e isto representava, enfim, toda uma série de lutas e de conflitos entre os cristãos do Oriente e os cristãos do Ocidente. Mas é neste contexto que a cidade de Constantinopla, cercada, portanto, pelos exércitos do sultão Mohamed II, estavam, desde o dia 6 de abril daquele ano de 1453, na expectativa de invadir e de conquistar a inexpugnável cidade de Constantinopla. Conta a história que, no dia 29 de maio, dia de Pentecostes, dia em que finalmente os muros da cidade deveriam de sucumbir aos invasores otomanos, a grande maioria da população da cidade se encontrava acotovelando-se na praça principal para ouvir um importante debate que os mais eloquentes sábios cristãos que moravam na cidade de Constantinopla estavam a realizar na tentativa de responder a uma pergunta que há vários anos estava a ser discutida nos meios teológicos. A pergunta era, quantos anjos conseguiriam dançar sobre a cabeça de um alfinete? E quando nós olhamos para esta história, que é verdadeiramente absurda, muitos inclusive a consideram como uma piada de mau gosto, como humor negro. Alguns até acreditam que isto é tão inadmissível que, provavelmente, foi uma anedota criada justamente pelos turcos, pelos otomanos, que, em desprezo aos seus conquistados, narraram, portanto, isto relacionado com o dia da conquista. Como é que poderia uma cidade condenada, na iminência de ser invadida pelos exércitos de Mohamed II, como é que poderia estar envolvida numa discussão aparentemente tão sem sentido? Mas quando nós olhamos para a própria história, queridos amigos, nós percebemos que, por exemplo, quando vamos ao livro de Daniel, encontramos uma situação bastante parecida. No ano 539 a.C., estava Belshazzar, o então rei corrigente de Babilônia, reunido com mais de um milhar dos seus grandes oficiais de governo, para celebrarem, não sabemos muito bem o quê, mas exatamente naquela noite, os soldados medopersas, os soldados liderados pelo general Ciro, também haveriam de entrar por Babilônia adentro e conquistá-la. Esta ideia de que, por vezes, as pessoas, em situações de crise, centram-se em questões que são, aparentemente, completamente fora da razoabilidade em relação ao contexto que estejam a viver, um contexto de perigo iminente, parece que não é uma realidade assim tão estranha. Por exemplo, quando nós recorremos às décadas anteriores à Revolução Francesa, que aconteceu no ano de 1789, também podemos encontrar uma corte francesa que vivia no fausto e na ostentação, enquanto que, por décadas, a população francesa empobrecia e vivia de forma miserabilista, enquanto os nobres, nos palácios de Versalhes e nos grandes palácios reais que existiam, espalhados por toda a França, viviam de uma forma ostentosa, como se ignorassem completamente a realidade de pobreza extrema em que o país estava mergulhado. Sabem, queridos amigos, é como se, de alguma forma, a humanidade tivesse a necessidade de se esconder de uma realidade dura como aquela que possamos estar a passar. Seria mais ou menos como uma confiança irracional de que tudo vai dar certo, ou uma necessidade doentia de fugir à realidade numa atitude patológica de negação. Talvez estas situações possam ser entendidas como um fenómeno de alucinação coletiva, onde as pessoas, pelo desejo de negarem a dureza da realidade, centram-se em coisas que são pouco importantes, como discutir quantos anjos poderiam dançar sobre a cabeça de um alfinete. Mas, queridos amigos, antes de sermos demasiado severos com os homens e mulheres do passado que viveram estas situações de alienação emocional e até intelectual, talvez se devamos fazer a nós mesmos a pergunta então, como é que nós podemos nos focar na realidade? Como é que nós podemos recuperar a lucidez e a clarividência? E, queridos amigos, percebamos o seguinte, nós hoje também estamos a viver uma situação que, em termos globais, é uma situação de profunda crise. E é muito fácil, nestes momentos de crise global, nós também deixarmos que a nossa mente se foque em situações que são de natureza alienante, como se estivéssemos a fugir da realidade, como se estivéssemos a escapar de um sonho mau. Eu gostaria de partilhar convosco, queridos amigos, três coordenadas bíblicas para nos ajudarmos, para podermos ajudar-nos a nós mesmos com a orientação do Senhor a focarmos a nossa atenção naquilo que realmente é importante, aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. E o primeiro texto que gostaria de partilhar consigo, prezado amigo, encontramos-lo na epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 19. E ali, nós vamos encontrar a primeira coordenada que nos ajuda a manter o foco, a estarmos, de fato, atentos àquilo que é realmente a verdade e a realidade que nos cerca. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 19, o apóstolo Paulo diz porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito ele apanha os sábios na sua própria astúcia. A primeira coordenada, queridos amigos, é a verdade celestial, a verdade de Deus, o conhecimento de Deus é supremo. E gostaria só de dar aqui um pequeno exemplo. Há alguns séculos atrás, existia na Bélgica um homem que era por conhecimento científico altamente respeitado entre os seus pares. Ele era um médico, o seu nome era Jean-Baptiste van Helmunt. Ele tinha desenvolvido alguns estudos muito interessantes na área da ótica, foi um dos primeiros indivíduos que desenvolveu aquilo que viria a ser conhecido mais tarde como o telescópio, perdão, como o microscópio, baseado um pouco também nos estudos que tinham sido desenvolvidos por um outro senhor em Itália, chamado Nicolau, Galileu Galilei. E desta forma, então, este homem, ele era um médico bastante respeitado e que defendia uma ideia com muita lógica, segundo se acreditava no seu tempo, fazia, portanto, todo o sentido. Jean-Baptiste van Helmunt acreditava que ratos poderiam surgir espontaneamente se nós juntássemos camisas suadas com trigo em cantos escuros e que, com esta receita, ratos surgiriam espontaneamente. Eu posso ver aqui os meus cameramen rirem-se desta situação porque, na realidade, hoje, nós acharíamos isto um absurdo um homem de ciência fazer este tipo de afirmação. Mas a realidade é que este senhor, durante o século XVI, era considerado como um homem altamente esclarecido e esta era uma ideia que era apresentada como se fosse uma verdade científica inquestionável. Hoje, claro, nós rimos-nos disso, mas isto foi ciência e isto foi, durante muito tempo, um conceito inquestionável. Isto para dizer, queridos amigos, que, na realidade, muitos dos conceitos que hoje nós acreditamos poderão, daqui por algumas décadas, serem tidos como absurdos científicos ou ideias completamente ultrapassadas. Lembro-me, e há não muito tempo, que se faziam operações para tirar as amígdalas, fazia-se todo um conjunto de procedimentos achando que, efetivamente, as amígdalas eram órgãos vestigiais que não faziam qualquer sentido desde que eles fossem retirados, o organismo humano não teria qualquer prejuízo, porque eles eram órgãos que mantinham-se de um processo evolutivo muito antigo para o qual o nosso corpo já não precisava destas glândulas. Sabem, ainda hoje nós vemos o debate da própria ciência quando homens pesquisadores, pessoas altamente esclarecidas e pessoas de grande intelecto discutem questões relacionadas, por exemplo, com o vírus que está a dar a volta ao mundo, este vírus do Covid-19, em que muitas informações que aparecem, algumas, diríamos assim, que são até de certa forma ideias que estão em contradição umas com as outras. Isto para percebermos que a sabedoria humana efetivamente não é uma sabedoria que possa ser conclusiva e absoluta, porque aquilo que hoje é verdade amanhã em termos científicos poderá ser diferente ou poderá ser considerado como uma ideia tola. Por isso, queridos amigos, o apóstolo Paulo diz efetivamente que a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. E quando nós queremos manter o foco não podemos esquecer de uma coisa, nós precisamos aternos a verdades que sejam de natureza absoluta. Por isso, a primeira coordenada para mantermos a lucidez em tempos como este que vivemos é necessário termos a nossa consciência fundamentada na verdade do Senhor. Mas, queria partilhar consigo a segunda coordenada espiritual e para isso nós vamos ao Evangelho de João ao capítulo 5 ao verso 39. João capítulo 5 verso 39 e ali vamos encontrar a segunda coordenada que nos ajudará efetivamente a termos uma postura de lucidez e evitarmos esta alienação em que facilmente a humanidade mergulha. Jesus, contando algumas pessoas que estavam a questioná-lo num debate que ele certa vez teve com um grupo de doutores da lei diz o verso 39 capítulo 5 de João verso 39 examinais as escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Aqui a segunda coordenada queridos amigos ajuda-nos a perceber uma coisa tão simples quanto isto. Se nós não estudarmos a Bíblia tendo como centro a pessoa de Jesus Cristo nós vamos perder a noção daquilo que é o propósito da própria escritura. Muitas pessoas estudam a Bíblia pelo fato de exercitarem fazerem um exercício intelectual. Muitas pessoas leem a Bíblia porque acreditam que de alguma forma vão estar a criar uma prática espiritual ou religiosa que as vai proteger de uma série de perigos espirituais ou místicos que a rodeem. Mas há uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer é que quando nós lemos a Bíblia desde o Gênesis até o Apocalipse nós temos que ter a noção que o personagem central da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. Desde a criação até a redenção final da humanidade Jesus Cristo aparece em cada episódio aparece em cada página e a Bíblia só faz sentido quando nós temos realmente a noção de que Jesus é o centro da escritura é o centro da mensagem. Mas a terceira coordenada que gostaria de partilhar consigo querido amigo encontra-se no livro de Lucas no capítulo 19 Lucas capítulo 19 e nós vamos ler agora o verso 10 Lucas capítulo 19 verso 10 diz assim esta afirmação que vamos ler acontece num contexto em que Jesus estava a visitar a cidade de Jericó e estava na casa de Zaqueu e então Cristo faz a seguinte afirmação no verso 10 Lucas 19 verso 10 E agora reparem uma coisa muito importante e vamos aqui novamente fazer uma pequena revisão primeira coordenada a verdade só encontramos em Deus segunda coordenada estudar a Bíblia tendo como centro a pessoa de Jesus Cristo e a sua mensagem e a terceira coordenada para Jesus Cristo a razão de ser da sua vinda a este mundo era salvar aqueles que estavam perdidos e aqui queridos amigos nós podemos perceber uma coisa muito interessante Jesus ele a verdade personificada Jesus mesmo disse a respeito de si mesmo eu sou o caminho a verdade e a vida Jesus a verdade personificada não perdia tempo com debates teológicos ou com questões e enigmas filosóficos Jesus estava focado numa coisa muito específica que era salvar aqueles que estavam perdidos salvar você e eu redimir aqueles que se encontravam vítimas do pecado é por esta razão que nós vamos encontrar justamente Jesus preocupado com questões tão práticas e objetivas quanto atender as crianças quanto estar ao alcance daquelas pessoas que precisavam do seu apoio atender aos leprosos às pessoas que estavam doentes confortar aqueles que se encontravam em situação de luto e trazer à vida aqueles que por vezes de acordo com a sua visão de acordo com a sua sabedoria precisavam efetivamente regressar à existência e sabem queridos amigos é aqui que nós vemos justamente que Jesus não estava preocupado com anjos e com alfinetes Jesus estava preocupado efetivamente com coisas práticas com coisas concretas e ele tinha vindo para tornar efetivamente a noção da salvação como algo prático algo concreto quando nós vamos a Lucas perdão quando nós vamos a João capítulo 14 encontramos no verso 26 uma poderosa afirmação que Jesus faz a respeito justamente da ação do Espírito Santo João capítulo 14 verso 26 nós nos capítulos 14, 15 e 16 vamos encontrar Jesus falar a respeito da vinda do Consolador e dar indicações a respeito de como seria a ação do Espírito Santo e no capítulo 14 no verso 26 Jesus diz então mas aquele Consolador o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito e aqui neste versículo queridos amigos duas ideias muito fortes a primeira delas é que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas que são necessárias para que possamos realizar a missão evangélica mesmo quando estejamos a viver tempos estranhos e difíceis como aqueles em que nos encontramos o Espírito Santo estará para nos ensinar estará para nos dirigir para nos orientar mas o texto também diz que o Espírito Santo lembrará tudo o quanto vos tenho dito isto quer dizer que o Espírito Santo lembrará a igreja todos os ensinamentos que Cristo deixou na essência do evangelho e ajudar-nos a perceber e a manter o próprio foco que Jesus tinha é interessante percebermos que hoje nós podemos como igreja nós podemos hoje como igreja estar preocupados com questões que possam de alguma forma ser semelhantes também aos debates de Constantinopla de quantos anjos poderiam dançar sobre a cabeça de um alfinete hoje nós poderíamos por exemplo lembrar-nos de questões como muitos se preocupam se as mulheres devem ou não ser ordenadas ou se o número 144 mil como aparece em Apocalipse 7 e Apocalipse 14 é um número literal ou simbólico nós temos por vezes hoje os nossos dilemas absurdos que estão por exemplo relacionados com a questão do perfeccionismo do caráter será que quando Jesus voltar vai encontrar pessoas que não pecam pessoas que são impecáveis ou se ou será que são pessoas que têm a sua mente impregnada das virtudes de Cristo e que se assemelham a ele no caráter questões por exemplo fúteis e absurdas como será que o vírus do covid-19 é resultado de manipulação genética humana e faz parte de uma grande conspiração andamos nós a perder tempo com histórias como será que o mundo vai terminar no ano 2027 ou que documentos trará o Papa Francisco naquela pastinha castanha que ele sempre carrega em todas as suas viagens será que é o decreto ou o rascunho do decreto dominical sabem muitas vezes nós somos pródigos em eleger em criar questões que nos fazem perder o verdadeiro foco que nos causam um efeito de alienação faz-me lembrar uma cena que vi há alguns anos atrás num filme que muitos de nós certamente conhecemos e talvez até já tenhamos tido a oportunidade de assistir o resgate do soldado Ryan mostra numa das suas primeiras cenas de abertura do filme a invasão da Normandia que há pouquinho nós falámos que aconteceu justamente há 74 anos atrás há um soldado que foi atingido por um morteiro e que vagueia desorientado e completamente alheio ao tiroteio feroz que acontece ao seu redor vagueia ali junto à linha d'água na praia de Omaha e este soldado está à procura do braço que a explosão instantes antes lhe arrancou talvez esta situação esta imagem dura e patética nos ajude a perceber um pouquinho daquilo que nós possamos estar a viver hoje alienados com perguntas e com questões que talvez não sejam proporcionalmente importantes com a gravidade daquilo que estamos a viver queridos amigos este tempo que estamos em que nos encontramos é tempo de pelo menos três importantes realidades primeira é tempo de estudarmos com consciência as escrituras não apenas de fazermos um exercício religioso ou espiritual como se fosse uma tarefa que fazemos com o intuito de conhecermos um pouco mais da bíblia ou de ficarmos bem diante da nossa comunidade não estudar a bíblia é alguma coisa que tem que ser algo concreto algo real memorizar textos bíblicos sobretudo as promessas que o senhor nos faz da sua proteção da sua segurança da sua orientação na nossa vida nos tempos modernos devemos estudar a palavra de Deus sobretudo livros como Daniel e Apocalipse conhecendo-os entendendo a sua mensagem e não estamos a falar aqui estudarmos teologia não estamos a falar diríamos assim de compreender de entender o significado que estes livros tem e que a mensagem destes autores destes profetas trazem para os cristãos dos últimos tempos da história do planeta é importante queridos amigos nós efetivamente estudarmos a bíblia com o intuito de entendermos o que Deus nos quer dizer com a noção de que a realidade útil para os nossos tempos está aqui plasmada nas mensagens proféticas vale a pena lembrar o que Ellen White escreveu certa vez quando disse que os cristãos dos últimos tempos da história da terra deveriam conhecer e compreender muito bem a mensagem de Daniel 12 uma outra afirmação que Ellen White fez em 1901 quando ela falando a respeito da mensagem à igreja de Laodicea ela dizia esta mensagem é pregação desta mensagem quando devidamente compreendida vão causar sacudidura e ela fez esta afirmação em 1901 e ela disse já está a acontecer isto em nossos tempos sabem a segunda segunda grande questão que deveria ocupar a nossa atenção em termos espirituais é a questão da busca do batismo do Espírito Santo queridos amigos não está em tempo de brincarmos as igrejas não está em tempo de brincarmos de assistir em nossas próprias casas no conforto do nosso sofá as programações que nos são trazidas pela internet não não está em tempo de vivermos uma religiosidade fria como se tivéssemos ainda uma eternidade à nossa frente para tomar decisões ou como se nada diríamos assim estivesse a acontecer ao nosso redor está em tempo de suplicarmos pela ação real do poder do Espírito Santo na vida de cada crente é tempo queridos amigos de nós nos arrependermos dos nossos pecados confessarmos as nossas faltas ao Senhor e abandonarmos aquelas coisas que nos estão a fazer distanciar de Deus não deixando que o Senhor seja o primeiro na nossa vida sabem queridos amigos há hábitos que precisam ser abandonados há novas práticas que precisam ser adquiridas na nossa vida e isto só pode acontecer pela presença do poder do Espírito Santo na nossa existência e queridos irmãos e prezados amigos andamos a brincar sermos cristãos mas não podemos esquecer que efetivamente é o batismo do Espírito Santo que vai determinar que a nossa própria espiritualidade possa ser transformada à altura do padrão que Deus espera ver refletido no caráter dos seus filhos e a terceira a terceira coisa que é extremamente importante em nossos tempos é tempo de procurarmos entender e experimentar os dons do Espírito Santo quando nós por exemplo vamos à primeira epístola do apóstolo São Paulo e lemos ali do capítulo 12 até o capítulo 14 e percebemos a forma como o apóstolo Paulo argumenta a respeito da importância e da utilidade dos dons espirituais e vemos como aquela igreja como a igreja primitiva dependia da ação das ferramentas que o Espírito Santo apresentava para que a igreja pudesse efetivamente crescer nós não podemos perceber que as grandes consecuções do cristianismo apostólico aconteceram por um fenómeno psicológico ou sociológico ou por um conjunto de circunstâncias históricas ou sociais que se conjuminaram no sentido de providenciar uma tempestade perfeita para que o evangelho pudesse crescer não isto não era diríamos assim um conjunto de circunstâncias favoráveis pelo contrário o evangelho progrediu sempre de forma dolorosa e difícil mas conseguia percorrer o caminho difícil no mundo de pecado com sucesso por quê? porque havia a ação do Espírito Santo que mobilizava que capacitava que induzia as circunstâncias para que aqueles cristãos aqueles discípulos verdadeiramente entregues nas mãos de Deus pudessem realmente fazer com que o evangelho numa única geração tivesse chegado aos limites do mundo civilizado de então e aqui queridos amigos nós precisamos entender exatamente a mesma coisa nós como cristãos provavelmente cristãos das últimas gerações que estão a viver sobre esta terra os cristãos do último tempo da história do planeta os cristãos do final da história do pecado neste planeta nós precisamos entender que sem a ação do Espírito Santo realmente os nossos esforços serão sem grande resultado nós trabalhamos trabalhamos e os resultados não parecem ser proporcionais aos esforços precisamos efetivamente de contar com a ação com a ajuda superior do Espírito de Deus queridos irmãos e prezados amigos este é o tempo de você e eu nos disponibilizarmos para ensinar as outras pessoas a palavra de Deus acreditem nós precisamos efetivamente estudar a Bíblia com outras pessoas muitas vezes tenho ouvido irmãos dizerem que nem sempre é fácil encontrar pessoas interessadas em estudar a Bíblia é verdade mas também é verdade que existem muitas outras que estão interessadas em conhecer temas relacionados com espiritualidade talvez existam muitas pessoas hoje que não estejam minimamente interessadas em conhecer sobre religião mas estão interessadas em estudar o que existe relatado na Bíblia em termos de espiritualidade e aqui eu explico um pouquinho a diferença entre uma coisa e outra é porque a religião tem se mostrado por vezes um fracasso aos olhos da humanidade os religiosos muitas vezes são os piores propagandistas do evangelho o que não faltam são escândalos em movimentos religiosos o que não faltam são por vezes as pessoas que apesar de dizerem que creem em Cristo mas vivem valores e ideais muito longe daquilo que Jesus ensinou e a grande realidade queridos amigos é que as pessoas não estão preocupadas efetivamente com a religião porque a religião aparentemente e digo aqui e sublinho aparentemente não consegue fazer muito pela humanidade mas aquilo que a palavra do Senhor ensina sobre a espiritualidade e a ação do poder de Deus na vida do ser humano realmente pode fazer a diferença na vida de cada um de nós e é isto que muitas pessoas com honestidade estão disponíveis para buscar para conhecer muitas pessoas estão interessadas efetivamente em conhecer aquilo que a Bíblia pode impactar nas suas vidas no seu cotidiano e é por esta razão queridos amigos que nós precisamos estudar a Bíblia com outras pessoas precisamos estar disponíveis para nos envolver e organizarmos com programas de pequenos grupos aonde as pessoas sejam convidadas num contexto doméstico num contexto às vezes até de grupos virtuais através das redes sociais na internet a poderem conhecer e partilhar os conhecimentos da palavra de Deus partilharem as suas próprias experiências terem a vivência do poder da oração de intercessão nas suas próprias vidas este é o tempo queridos amigos estamos a viver um momento de oportunidade em que muitos estão ansiosos por conhecer aquilo que a Bíblia tem a dizer sobre os grandes assuntos da história da humanidade este é o tempo por exemplo em que nós podemos partilhar de forma flagrante a mensagem de saúde que Deus revelou à sua igreja o movimento remanescente no final da história da terra cursos de alimentação saudável seminários sobre saúde emocional podemos partilhar cursos sobre deshabituação tabágica podemos fazer workshops sobre estilo de vida os oito remédios da natureza temos uma riqueza fantástica a oferecer ao mundo com uma sociedade sedenta certamente destes conceitos que nós como cristãos poderemos facilmente apresentar ao mundo cada vez mais existem pessoas que em situação social desfavorável precisam da ajuda precisam do apoio este é o tempo queridos amigos nós sairmos do nosso canto confortável e deixarmos o conforto e as comodidades por vezes da nossa vida para podermos ajudar outros que estão em situação altamente desfavorecida em relação a nós sabe querido irmão e prezado amigo este é o tempo recapitulando este é o tempo de estudarmos a Bíblia com relevância este é o tempo de deixarmos a ação do Espírito Santo transformar o nosso caráter arrependendo-nos dos nossos pecados confessando as nossas faltas deixando que o poder de Deus transforme o nosso caráter e realize em nós o poder transformador que o Senhor quer de fato fazer no seu povo na sua igreja na humanidade mas este também é o tempo de nós estudarmos e compreendermos como os dons espirituais podem se manifestar em você e em mim para servirmos outras pessoas para sermos instrumentos de misericórdia e canais de graça eu gostaria querido amigo de terminar esta meditação lendo consigo Mateus capítulo 25 Mateus capítulo 25 versos 34 a 36 e ali nós vamos encontrar no finalzinho de uma descrição que Jesus faz de como será justamente a vinda como haveria de ser ou como haverá de ser a sua segunda vinda Jesus diz dizendo a certa altura que ele haveria de separar a humanidade dividindo-a em dois grupos e diz a certa altura no verso 34 então dirá o rei aos que estiverem à sua direita vinde benditos do meu pai possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo e agora Jesus vai dizer quais são as características destes que serão os herdeiros do reino que está preparado desde a fundação do mundo diz Jesus porque verso 35 tive fome e destes-me de comer tive sede e destes-me de beber era estrangeiro e vocês hospedaram-me estava nu e vestistes-me adoeci e visitastes-me estive na prisão e fostes ver-me é interessante queridos amigos que Jesus não faz aqui nenhuma referência a que este grupo de pessoas a quem ele vai considerar como estando à sua direita sejam pessoas que tivessem conhecimentos teológicos profundos ou que tivessem as opiniões filosóficas certas sobre determinados assuntos não o que Jesus vai dizer aqui de uma forma muito clara é que estas pessoas elas tinham as suas convicções de tal forma arraigadas no seu caráter que elas se transformavam em ação e quando viam alguém nu envolviam-se procurando vestir essa pessoa quando viam alguém com fome estavam disponíveis para repartir o seu pão com essas pessoas quando encontravam alguém em situação de desfavorecimento ou de vulnerabilidade se envolviam efetivamente em proteger e acalentar o sofrimento dessa pessoa quando encontravam alguém que estivesse em situação de aprisionamento estavam disponíveis para prestar a sua solidariedade e oferecer a sua empatia para levar conforto a esta pessoa em situação de cárcere queridos amigos a grande realidade que nós somos convidados hoje não é discutir os grandes temas que estão aí na sociedade mas sim em agirmos em sermos instrumentos de graça e canais de misericórdia aquilo que o senhor convida a você e a mim querido amigo é que nós efetivamente possamos ser os seus braços possamos ser o seu olhar Deus deseja que cada um de nós possa ser efetivamente um instrumento um canal daquilo que é o plano que Deus tem para a humanidade você e eu fomos chamados para ser discípulos de Cristo fomos chamados para ser aqueles que à semelhança de Jesus Cristo vieram a este mundo para redimir aqueles que estavam perdidos por isso prezado irmão e querido amigo eu gostaria de convidá-lo a fugir desta mentalidade alienante em que muitas vezes nós nos encontramos discutindo quantos anjos podem dançar ou sentar-se sobre a cabeça de um alfinete quando vemos que o mundo ao nosso redor está a cair aos pedaços quando a sociedade está a viver uma das maiores catástrofes dos tempos dos tempos modernos nós temos que nos concentrar em fazer aquilo que Jesus Cristo nos pediu para fazer levar o evangelho ao mundo e levá-lo de uma forma prática levá-lo de uma maneira real e palpável sendo efetivamente os instrumentos da misericórdia e da graça divina que Deus o abençoe querido amigo que o Senhor consiga fazer com que a sua e a minha mente estejam de tal forma lúcidos para que possamos ou tenhamos a nossa mente de tal forma lúcida que possamos entender a gravidade e a urgência do tempo em que vivemos e assim sermos usados como os instrumentos da misericórdia e os canais de graça que o Senhor abençoe a sua igreja é minha oração amém amém